Olá, voltei. Meninas, eu voltei hoje pra mostrar pra vocês a esmaltação da semana, tá? Então eu tirei aquele esmalte azul e eu pintei as mãos com esse esmalte aqui vermelho. Dá pra ver, Anthony, esse esmalte vermelho? Sim. Então, meninas, como vocês sabem, o maridinho tá filmando, né? Tá gravando pra mim. Fala oi pras meninas, hein? Oi, tudo bem? Então, é isso, gente. Então eu vou fazer o esmalte porque a Cristiane... Ai, gente, esqueci o sobrenome. Eu não marquei aqui, esqueci o sobrenome. Mas a Cristiane, ela vai saber que é ela. Ela pediu pra fazer um vídeo dos esmaltes preferidos. Então, Cristiane, esse aqui, eu vou... Em vez de eu fazer um vídeo com os esmaltes preferidos, acho que eu vou vir, assim, toda semana, ou especificamente toda segunda-feira, mostrar o esmalte da semana, o esmalte que eu vou passar a semana. Ok? Porque geralmente o esmalte nas minhas unhas, ele dura a semana toda, cinco dias, quatro dias, enfim. Então eu vou fazer assim. Então hoje o esmalte, esse é o meu preferido, que é o Impala, é o Impala Perolado Amante. Vocês estão vendo? Esse esmalte aqui é um dos meus preferidos. Maridinho não gosta, que ele acha que é um pouco exagerado, mas toda vez que eu uso esse esmalte faz um sucesso danado. Todo mundo pergunta que esmalte é, tal. Todo mundo gosta desse esmalte. Então, vamos lá? Vamos ver. Espero que eu não saia do foco da câmera, tá, gente? Que eu pedi pro maridinho ficar hoje com a câmera parada. Então eu vou pintar, vamos ver. Eu não tenho também... Dá pra ver, Anthony? Sim. Gente, é complicado, sabia pintar a unha assim. Ainda mais eu que não sou profissional. Mas eu gostei dessa coisa de fazer vídeo de esmaltação. Ainda mais porque eu sou uma apaixonada de unhas, de esmalte. Acho que mesmo que não teve muitas visualizações, mas tiveram bastante visualizações. Mais de 200 visualizações. Não é tanta, mas também não é pouca. Então, assim, pessoal, né? Teve algumas pessoas que se interessaram. Aí eu também, porque eu gosto, resolvi fazer. Então toda semana eu vou vir com um vídeo de esmaltação pra vocês. Depois, se interessar também, que legal. Se não interessar também, fica pra mim mesma, porque eu gosto. Vocês estão percebendo que o esmalte é diferente? Dá pra ver, Anthony? Sim. Tá vendo que é diferente o tom? Desce do dedão pra esse? Olha aqui. Tá vendo que é diferente o esmalte? Muito sutil, muito sutil a diferença. Mas depois eu vou mostrar o truque. Pra mim é muito sutil. Saiu de câmera? Se sair do foco, você fala. Gente, vocês sabem que eu limpo com o dedão, né? Aí eu pinto duas e eu vou voltar aqui no dedão. Gente, eu tô tremendo. É, dá pra perceber. Dá pra perceber. Nossa, é complicado fazer a coisa. É bem tranquilo fazer sozinha. Nossa, a diferença da cor tá bem sutil, porque é que é bem diferente a cor do esmalte, hein? Olha a diferença. Depois eu vou mostrar. O esmalte é o mesmo, viu, gente? Vou mostrar qual é o truque. Eu gosto de passar duas mãos, tá? Porque eu acho que duas mãos protege mais as unhas, além de proteger mais as unhas e também não fica aquele transparente. Que eu acho tão feio quando a pessoa pinta a unha e fica o transparente. E eu não limpo a unha, viu, gente? Eu só limpo assim mesmo. Aí depois eu vou lavar a louça. Quando eu lavo a louça, eu tomo banho e sai. Ou lavo os cabelos, aí o excesso sai. E fica perfeita. Que, na verdade, eu nem sei limpar a unha, sabia? Eu não quero que esse vídeo fique um silêncio. Dá até pra ouvir os pássaros. Aí eu fico na frente aqui. Se eu faço assim, aí, entendeu? Dá pra continuar dando pra ver a unha. Minha mão tá na frente? Dá pra ver a unha. Ai, meninas. É assim. É praticamente a primeira vez que eu faço esse vídeo assim. Porque eu aumentei o zoom da câmera. Então eu tô totalmente sem noção do que o maridinho tá vendo. E esse tamanho de unha aqui, pra mim, já é o máximo. Aqui, a próxima vez que eu for... Quando eu for tirar esse esmalte... Ai, que tonta. Toda vez eu faço isso. Olha o que eu fiz, gente. Bati o indicador aqui. Toda vez eu faço isso. Ai. Então, ó. Esse tamanho aqui já é o limite. Agora, quando eu for... A próxima vez que eu for retirar esse esmalte, eu já... Eu já vou lixar as unhas. Ai, gente. Olha. Toda vez eu faço isso. E eu não vou refazer o vídeo. Gente, e se eu consigo pintar as unhas... Todo mundo consegue. Porque olha que eu não tenho muito jeito, não. Tá sendo fora do fogo. Ai. Tá vendo, gente? Eu sou desastrada. Não é meu forte... Lidar com coisas manuais. Eu não sei nem dançar. Só pra vocês terem noção de como eu sou desengonçada. Ai, ai. Mas tá tudo certo. Tem alguma coisa pra falar sobre as unhas? Sobre o esmalte? Para as meninas? Nesse momento, não. Tô concentrado na gravação. Então, meninas. Então, Cristiane. Você que pediu os meus esmaltes preferidos. Ai, eu vou fazer assim. Toda semana, independente que eu tiver uma visualização, tá, gente? Não importa. Toda semana eu vou vir com os meus esmaltes preferidos. Então, essa semana foi esse da Impala. Semana que vem eu venho com outro preferido. Até acabar meus preferidos. Quando acabar os meus preferidos, ai eu começo também a fazer com os menos preferidos. E ai, toda semana eu vou vir com uma esmaltação diferente pra vocês. Tá bom? Que é um vídeo que eu gostei de fazer. Isso é verdade. Eu gosto de vídeo que eu não apareço, sabia? Mais legal fazer vídeo que não apareço. Que eu não apareço. Só aparece assim a parte do corpo. Acho legal esses vídeos. Mesmo que tenha muitas pessoas que não gostam. Mas eu gosto. É isso. Viu que rápido, gente? Esmaltação não demora muito, não. Isso porque ainda eu tô aqui meio desajeitada pra não sair do foco da câmera. E nervosa. Mas vocês veem, geralmente não demora muito a esmaltação. Tá pegando quantos dedos? Três só? Não, cinco. Cinco? Que legal. Então, agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Vocês tão vendo a diferença do esmalte? Aí na câmera não aparece a diferença do esmalte, Anthony? Sim, mas é sutil. Volto a falar. Pra mim é sutil. Então, pra mim é bem diferente. Eu prefiro mais essa cor aqui. Eu prefiro mais essa cor da unha de cima do que da unha de baixo. Bem diferente. Então, o que que é? Agora eu venho e vou passar o que? O top coat. O extra brilho, o top coat. O nome que vocês queiram. Tá seguindo fora do foco, né? Eu sei. Esse daqui é da Rimmel. Da Rimmel London. Tá? Essa marca. Então é só passar. Mas é qualquer um. Qualquer um top coat. Ó, vou passar já muda a cor. Geralmente eu passaria daqui a algumas horas. Eu prefiro, mas... Mas não precisa deixar secar antes de passar? É, é de preferência sim. Mas como eu tô fazendo o vídeo, né? É. Já passa e já muda. Tá saindo fora do foco. Dá pra ver? Sim. E também tem pessoas que acham que pintar a unha com esmalte vermelho é difícil. É, não sei o que, não sei o que lá. Não sei o que, não sei o que lá. Enfim, dizem que pintar a unha com esmalte vermelho é difícil. Aí, gente. Eu também vim fazer essa esmaltação pra vocês verem que não tem essa dificuldade. Tá vendo? É tranquilo. Eu, pelo menos, acho tranquilo pintar as unhas. Mesmo saindo com esmalte vermelho. Eu acho que esse esmalte mesmo, ele é fácil a aplicação. Viram? Era isso, gente. Ó. Agora a cor ficou igual, ó. Tá vendo? Era isso. Gostaram da esmaltação da semana? Então, obrigada pela atenção. Era isso. Até o próximo vídeo. Tchau.